Atenção avionzeiros Quem é avionzeiro e joga a mão pra cima Vai começar a putaria É o vilipiano E mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento rebolar Mostra a habilidade que essa rava tem Olha aqui, mostra o seu talento Vamos, capitão Eita porra, vai caramba Eita porra, vai caramba Eita porra, vai caramba Eita porra, vai caramba Olha aqui, mostra a habilidade que essa rava tem Olha aqui, mostra a menina, liga essa rava tem Olha aqui, mostra o seu Esse hop elas vêm de quatro, vinte e quatro Oi, oi, caralho É o Felipe Amorim Vai, Bé